Suar Segurança apresenta Polícia 190 E aí comando, qual é a situação? O seu hóspede acabou de me ligar dizendo que lá no conjunto universitário 2 uma senhora está sendo ameaçada pelo marido com a faca. Então a gente vai lá verificar a situação. Olha o cheiro aqui. 34 é onde? Olá. É, teve algum problema aí? Abre aqui para a gente. Qual foi o apartamento? Que problema é esse? Ixi, que lombra é essa? O seu preço tá falando com quem, pô? Tá falando comigo? Olha aí, que esse cara tá me filmando. Porque a gente pode. Foi o problema, foi aqui ou foi onde? Foi aqui o problema. Não, pois é, ligaram. Cadê a mulher? Tá aí? Já foi embora, já faz tempo. Tu bateu nela, pô? Já não bati em ninguém, não. Tô conversando, tô conversando. Porque ligaram, falou que tu tava com a faga. Que faga? Foi o que ligaram, pô. Que faga? Que faga? Isso aqui é problema de família. Não, se tu bater na mulher, tu vai preso. Eu não bati nela, não. Tá, então fica tranquilo. Não bati nela, não. Só passa o nome aí, policial. Ela foi pra onde? Ela foi embora, não sei não. Mas foi só discussão? Nem discuti com ela, não, meu amigo. Então alguém... Nem discuti com ela, não. Fala lá abaixo, eu tô sendo educado contigo. Nem discuti com ela, não. Alguém ligou. Por isso que a gente tem que vir aqui. Ela não tá brincando, não. Não, eu tô dizendo que tu tá brincando. Fala teu nome, hein. E aí, vai expor aí, no mídia? A gente tem o direito de gravar, pô. Tu é o cara, né? Tu é o cara, né? Tu é o cara, né? Sargento Paz, né? É o rei ligado. Cigaro aceso. Meninas. No colo. 38 carregado. Começou 20 semanas. Vamos tentar. Vou embora. Tu sabe por que ela tá soltada? Porque eu falei que vou embora. Porque ela tem plano psicológico, ela tá desequilibrada e me desequilibra. Eu tava com três meses sem usar droga, sem beber, sem porra nenhuma. Sim, aí o que que tu tá a ver com a tua vida? Eu tô te falando pra ti não ficar com picuinho aí, porque tu... Quem tá com picuinho, pô? Um pouco gracinha pra ninguém. Então vem. Eu respeito você. Da forma que tu tá falando, tá respeitando não. Fica esperto, hein. Eu quero que tu entenda essa coisa. Não, você fale comigo que eu tô sendo educado contigo. Eu não quero saber, não. Eu quero que tu entenda o que aconteceu. Vamos lá. E aí, qual foi o problema, hein? Não, irmão. Só tô conversando com ele, pô. Bicho, cala a tua boca. Cala a boca! Ele te ameaçou? Ameaçou. Ameaço ninguém, não ameaço ninguém. Se ele falar que ameaçar, eu vou te prender. Não ameaço ninguém, não. Eu tô ameaçando ninguém. Então encerra o papo aqui, pô. Se o senhor se ligar pra mim, vai ser de outra forma. Encerrou. Tá? Vai tomar um banho, relaxa tua cabeça aí. E o vídeo vai ser exposto. Tá até dormindo. Não vai mostrar teu rosto. É só tu não fazer merda, é deixar de ser maconheiro, é não bater em mulher. Porque alguém ligou dizendo que tu tava batendo na mulher com faca ainda. Mentiu, né? Sim, eu tenho bola de cristal. Não, eu não sei. Eu tenho bola de cristal. Eu não tô te julgando, não. Tá. Pô. Tu sabe onde eu moro, pô. Não, cara. Tu sabe onde eu ando. Não vou fazer nada pra ti, não. Tenta a sorte, tenta a sorte. Eu não vou fazer nada pra ti, não. Suá Segurança apresentou Polícia 190 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto